Contagem regressiva 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0 Os melhores DJs Atenção, atenção ao toque de 8 segundos Mais um grande sucesso 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Esta música não é apenas um lançamento Esta música será um sucesso nas vistas Atenção, atenção ao toque de 8 segundos 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 Amém. 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 Amém.